É isso aí, meu Brasil. Alô, você que nos acompanha nas nossas redes sociais aqui, Giripoca da Positiva, diretamente de São Geraldo da Araguaia para o Pará, o Brasil e o mundo. E aí, os pilares da obra da construção da ponte sobre o Rio Araguaia. Hoje é quinta-feira, 17 de fevereiro do ano 2022. Hoje manceu ensolarado em São Geraldo, né? Ontem foi muita chuva. Ontem não teve como os trabalhos acontecerem na obra aí. Mas hoje a obra está a todo vapor. Pessoal, estão fazendo a perfuração lá do vão central, do apoio 23, a terceira estaca. Tá ok? E a você nos acompanhando em todo o Brasil. E em breve vai começar também a perfuração aqui das estacas aqui do lado de São Geraldo da Araguaia, da parte seca. A você ligado com a gente, ligado com todo o Brasil. É isso aí, essas casas daqui serão todas retiradas. E nós acompanhando aqui em breve, tá? Ali está o pessoal da obra da ponte, já fazendo os últimos detalhes da topografia aqui do lado de São Geraldo da Araguaia. Ali você está vendo, ó, nossos amigos engenheiros da área da topografia, tá? O trabalho continua. E você que está ligado com a gente em todo o Brasil. Olha aqui, ó, BR-153. Está faltando apenas dois pilares para ser cavado aqui desse lado de terra seca. O caminhãozão aí está aguardando a balsa, fazer a travessia, né? É isso aí. Então você que está compartilhando os nossos vídeos, mandar um abração para o Ednaldo José. Está lá em Alagoas nos acompanhando. Alô, Ednaldo José. É isso aí. Estamos juntos aos amigos Alagoana, você que dá aquela maior força para nós em todo o Brasil, compartilhando o link do nosso canal, nas suas redes sociais, também nos grupos de WhatsApp. A gente só tem que agradecer. Vamos ver aqui, Giripoca. Vamos mostrar aqui o alinhamento aí dos pilares, né? Por dentro. Tanto que fica top aí, ó. Rapaz, é coisa chique, viu? Olha aí, ó, o alinhamento dos pilares. Daqui a gente vê lá o vão central, né, Giripoca? Olha aí, ó. É isso aí, meu povo. Manhã de quinta-feira, 17 de fevereiro do ano 2022. Vamos que vamos. O pessoal está ali no trabalho, ali, ó. Os topógrafos trabalhando nesta manhã, né? E você ligado com a gente, o nosso bom dia. Vamos que vamos, meu povo. Compartilha aí, lá do outro lado, é o posto da polícia ali, ó. E também, é, o posto de fiscalização. Água pecuária, né? Do município. Do estado, quer dizer. É isso aí. Você ligado e você conectado. Aqui a rua que dá acesso ali ao porto da Balsa. Da Pips. Lembrando que agora as duas balsas estão funcionando. A Pips e a M Road Transportes. Aqui está um lama a sal, porque as balsas, os caminhões saem lá da... Da balsa lá, e aí a terra não é asfaltada lá o porto. Aí vem trazendo lama pra cá, barro, barro e vai juntando. Mas esse trecho aqui é pavimentado, tá? BR-153. Divisa do Pará com Tocantins. Um abraço a todos os amigos ligados com a gente aí do outro lado.